Fala galera, beleza? Fala gente aqui com mais vídeo pra vocês. Mano, hoje um vídeozinho diferente, velho. Uma partidinha de smite aqui, mano. Eu acho que vai ficar meio rápido esse vídeo, porque a partidinha tá quase acabando, velho. Eu acho que vai acabar rápido isso daqui. É só pra saber, mano. Deixem nos comentários aí, velho, se vocês vão gostar, né, desse tipo de vídeo, velho, de MOBA. O cara aqui tá na merda, hein? Conseguiu fugir ainda, filho da puta. Porque, mano, ultimamente eu tô jogando bastante esse jogo, cara. Queria saber, mano, se... Se vocês querem, né, vídeo de smite aqui no canal. Opa. Caralho. Ó o Poseidon aqui, ó, esse lixo. Nossa, corre, moleque. Vamos ver, então, arrombado. Pouca vida, hein? Esse cara aí, ele tira a vida pra caralho, velho. Então, mano, deixa nos comentários aí, velho. Se vocês querem vir... Opa, minha ulti tá pronta. Caralho, eu tô errado, mano. Tá errado, só vamos, só corre. Ah, tem um parceiro aqui, ó. Dá um help, né, mano? Ah, não, tem um cara vindo aqui. Tô na merda, velho. Se esse cara tá aí mesmo, eu tô ferrado. Feliz mês, parceiro, não posso fazer nada, mano. Aí, chegou o cara lá. Cheguei na base comprar item e regenerar o HP e a mana, mano. Pra os itens de defesa aqui também. Tá pra se prevenir, né, mano? Nunca sabe o que vai acontecer. Tô aqui 9 barra 1 já, velho. Tá bem suave essa partida aqui. Tá esse gordão aqui. Nossa, tem um cara aqui atrás, velho. Caralho. Opa, cara na merda aqui, ó. Nice. Ó, outro cara aqui, já vai morrer também? Boa. Ia papar o kill do cara. Ainda... Tirei um pouquinho de dano ainda, velho. Mano, esse time tá muito bom, velho. Opa, cadê? Onde esse cara foi aparecer? Morreu, fera. Caralho, como assim? Nice. Nossa, mano. Quase morrendo pra torre dos caras, velho. Quase perdi o kill ali, hein. O cara quase morrendo aqui. Boa, time. Essa última do Poseidão é foda, mano. Só foi, viado. Ai. Mano, tô curtindo demais, velho. Jogar esse jogo, velho. Antes não era de jogar MOBA, tá ligado? Primeiro jogo de MOBA, assim, que eu pego sério pra jogar é Smash, mano. O cara fica na torre ali, ó. Se ruxar lá, já era. Tá acabando já, hein. Ai, caralho. Tá na merda, fera. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Você vai morrer pra mim, arrombado. Vou morrer, quer ver? Ah, deu ruim. Mas tá bom, levei o cara, mano. Achou que ia fugir? Vai fugir não, seu lixo. Mano, o foda é o respawn, velho. Ele dá só 50 segundos, velho. Porra. Tá vendo os caras jogando aqui, mano. Ah, acabou. GG, vitória nossa. Vitória pra nós, viado. Só foi. E é isso aí, mano. Deixa nos comentários aí, velho. Se vocês curtiram, né, esse tipo de vídeo, assim, de MOBA. Eu vou passar a trazer pro canal, cara. Porque é um jogo que eu tô jogando bastante. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.